Já viu coisa muito mais grave que isso que os caras não deram, pelo amor de Deus. Bom, não dá pra chutar fio do gol, então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Alonso, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar a real nele. Joga pro alto e reza! Aê! 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 Green Bay Packers, Callum Ford Field, um final de jogo inacreditável! Aê! 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 Aê!